E General Salgado não ficou fora do carnaval, viu? Ontem foi a primeira noite do tradicional carnaval de rua 2017, que é promovido pela Prefeitura, pelo Governo Federal, a Câmara Municipal e o Ministério do Turismo. A dupla sertaneja Fiduma e Jeca foi a grande atração da festa. E olha, o que não faltou foi música boa e muita animação. Antes mesmo de o palco ser ocupado por artistas, os foliões já estavam em clima de festa para curtir a primeira noite do carnaval de rua de General Salgado. A expectativa é de que a Praça da Matriz receba cerca de 50 mil pessoas durante os quatro dias de evento. A gente recebe a região toda e principalmente estados também fora de São Paulo, né? O pessoal vende vans, ônibus para a nossa cidade. No Camarim, a atração principal da noite, a dupla Fiduma e Jeca recebe a nossa equipe para um bate-papo. Os dois amigos se conheceram na faculdade de agronomia e decidiram unir forças para iniciar a carreira musical. E com eles, a promessa é de um carnaval para lá de alegre. O carnaval é o que representa o povo brasileiro, essa festa, essa alegria. A galera beijando na boca, fazendo farra. E não importa o estilo de música, né? Com certeza, tem sertanejo, tem axé, tem funk, tem pagode, uma mistureira danada. Isso é bem gostoso. Dizer que eles se sentem em casa cantando aqui não é nenhum exagero. Fui nascido e criado aqui em General. Para mim é um prazer enorme porque vim aqui, mais ou menos uns 16 anos da minha vida, eu passei o carnaval aqui em General Salgado. E hoje está vindo fazer a festa aqui para mim, é muito especial. O show começa com chuva, mas o clima não esfria, a vontade de cair na folia. E pra rua você off, pra bala não é disponível. Pra rua você off, pra bala não é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. É o quarto ano que eu venho pra cá, todos os anos foram bons, mas esse ano surpreendeu mais ainda. Chuva não atrapalha? Não, não pode atrapalhar não. Há mais de 40 anos, o tradicional carnaval de rua de General Salgado transforma a pequena cidade de 12 mil habitantes numa gigante da folia. Bom também para a economia do município, que fica aquecida nesta época do ano. Se a gente tiver 50 mil pessoas, cada pessoa gastar 20 reais no município, vai ser um milhão de reais investidos aqui na cidade. Então, isso aquece toda a economia. Economia alimentícia, de vestuário, de bebida, hospiteleira. Nossos hotéis são todos cheios.